Eu tô passando por aqui porque eu fiquei muito curioso. Ô Renatinha, além da minha presença aqui, qual é o outro animal exótico que nós temos no programa de hoje? Olha, esses aqui se superaram. Vamos fazer o seguinte, por acabar com esse mistério, pode, pode. Olha, antes de falar em mistério, deixa eu fazer uma pergunta? Pode. Você está de vestido, mini saia, de short? É um macacão. Ah, um macacão. Um macaquito, né? Ah, já que estamos falando em animais. Isso, é um macaquito, entendeu? Segundo o meu filho, eu disse que era chapéuzinho vermelho, mas tudo bem. Eu vou acreditar nele. Bora, posso? Nossa, você tá louca. Sim. Esses animais, gente, dá só uma olhada. Vocês vão ver. Esse primeiro aqui... Vamos fazer uma brincadeira igual do Gugu. Põe a mão, Renata. Põe você. Põe você. Põe você. Você está é doida, olha isso. Jacaré do papo amarelo é o primeiro animal. O segundo animal... Pode ter qualquer cor de papo, minha filha. Não põe a mão aí de jeito nenhum. É uma iguana. Esse aqui você gosta. Esse aqui. Desvenda esse, César. Vai, tira aqui. Posso? Pode. Esse você gosta. Eu gosto. Gosto. Vai lá. Você tem certeza? Você não tem medo, não. Esse não tem medo, não. Tem certeza? Tenho, absoluto. E você pediu pra eu vir aqui porque eu não tenho medo. Puxa aí. E você tem certeza que esses animais todos ajudam as crianças? Todos fazem parte do tratamento da reptioterapia. Puxa aí. Ah, Cássia, eu já vi ali. Você já viu? Então vai lá você, Renata. E uma cobra. Você vai entender como que a cobra, a iguana e o jacaré, como é que esses bichos auxiliam a Bruninha, o Léo e o Henrique num tipo de tratamento bem diferenciado. E qual é que é a deficiência que pode usar a reptioterapia? Tudo isso, depois do intervalo, o resultado é surpreendente. A gente volta já. Ô, Renatinha. Você já decidiu qual dos animais você vai pegar primeiro? Qual? Eu acho que eu vou... Diego, você que vai escolher. Agora, deixa eu mostrar aqui como que a Bruninha... Olha o nosso ambiente, que legal. Totalmente lúdico. A Bruninha está completamente à vontade, porque ela vai começar o tratamento com a reptioterapia. O Diego, ele é biólogo e lembrando que todos os bichos, gente, eles são legalizados e autorizados pelo Ibama para fazer a reptioterapia. Qual vai ser o primeiro, Diego? Vamos lá, a gente vai começar então com a cobra de boia. Com a cobra. O que César tem medo? Fica aqui. Vamos lá. Depois o César vai dar uma ajudinha. Pô. A gente faz o tratamento com ele. André é fonoaudióloga e é pet terapeuta. A dúvida é, quando eu vi os répteis, por que répteis? Por que não cachorro? Por que não gato? Então, na realidade, os répteis, no caso aqui a cobra, é um animal menos invasivo. Então, ele é um animal que tem um poder calmante, relaxante. A serpente, por ela ter uma musculatura muito forte, ela tem uma musculatura constritora, ela provoca uma massagem que ajuda com que a Bruna relaxa. Qual o probleminha da Bruna? A Bruna, ela tem uma paralisia cerebral e hoje ela está andando com o auxílio do andador. Só que ela tem um encurtamento, então a perninha dela não estica, então ela tem encurtamento de tendões. Então, a gente faz. Quando a gente faz a massagem com a cobra, devido ao estímulo na hora do movimento da cobra estar andando pela perna dela, a cobra provoca uma massagem que é relaxante, calmante e estimulante. Então, ela consegue relaxar, consegue aumentar a amplitude de movimento e a gente consegue aquele alongamento que a gente não conseguiu em alguns outros tratamentos. Agora, Bruninha, você não tem medo, Bruninha. Você vai colocar a perninha aqui no tio, tá? Olha só, gente, o Diego, ele utiliza do réptil da cobra e ela vai passando lentamente pela perna da Bruna, pela perna da paciente. Ela começa a esticar assim pra mim? E ela fica quietinha. E normalmente, Renata, pelo menos eu acredito pelo que eles estão dizendo, um cachorro, por exemplo, ele seria muito agitado, né? Ele ficaria pulando, querendo brincar, querendo uma... Um tipo de... Ela tá brincando com o animal e a perninha que tava flexionada já está estendida. E é exatamente isso que você tá falando. O cachorro, ele é um animal que ele interage o tempo inteiro. O réptil, ele é um animal que ele não interage. Então, inclusive, a gente não cria uma relação de afeto com ele, nós criamos uma relação de confiança. Então, nesse momento, ele tá fazendo o trabalho que ele precisa, além dele ser um animal de sangue frio. Então, a gente tá trabalhando com toda a própria percepção. E essa musculatura da cobra, essa musculatura constritora, porque ela mata a presa dela por constrição, então ajuda com que ela consiga ter esse relaxamento muscular, que ela já esticou a perna todinha agora. Sem perceber. Sem perceber. Agora, nenhum tratamento substitui o outro, tanto que lá na associação, na Walking, nós trabalhamos com cavalo, com ecoterapia, com a pet terapia, com os animais e com a réptil terapia. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Qual é o caso mais indicado pra fazer a réptil terapia? Então, olha, depende de cada pessoa. A observação que eu fiz, que foi o que me fez buscar, estudar durante três anos e conseguir trazer essa técnica do Reino Unido pro Brasil, porque a Walking é pioneira, a única que faz esse tratamento aqui no Brasil, foi o fato justamente de, na pet terapia, as crianças com muita hiperatividade, a gente sempre fazia a interação dela com o cachorro, achando que se a gente cansasse ela, então ela iria dar uma acalmada. Porque o contato com qualquer animal, a gente tem liberação de substâncias químicas, que é serotonina, beta-endorfina, que são os neurotransmissores que dão sensação de prazer e bem-estar. Então, eu achei que, todo mundo sempre achou que o cachorro fosse ter resultado. E aí eu comecei a perceber que a criança, quando ela ia pra uma tartaruga, ela parava e ficava olhando. Então, o réptil, além de tudo isso, ele meio que hipnotiza. Por mais, por exemplo, que você tenha um medo da cobra, você não tem curiosidade de engolhá-la. Claro, claro, claro. E você é capaz de ficar sentado aí, se a gente deixar ela andar e rastejar, você vai ficar parado e olhando. Então, você consegue manter um poder de atenção e concentração das crianças. Então, para as crianças com déficit de atenção e hiperatividade, crianças com qualquer tipo de espectro de autismo, qualquer tipo de problema, extremamente importante. Fora que é um animal que é diferente dos animais convencionais, que a gente tem no dia a dia, que a gente vê no dia a dia. Esses animais, quando a gente quer ver, a gente tem que ir a um zoológico, a um lugar específico. E a gente vê de longe, a gente não toca. Por falar em ver, tem uma pessoa... Vem cá, Leozinho. Ele está assim, olhando, olhando. Senta aqui. Vamos trocar aqui? O Leozinho faz com o que réptil, Diego? É legal a gente lembrar também, né? Que todos esses animais, antes do tratamento com as crianças, a gente faz uma educação ambiental. Então, a gente passa a importância ecológica desse animal, que tipo de floresta ele vive, qual a importância da preservação desses espaços naturais. Então, a gente faz com que as crianças tenham esse contato com a natureza e que aprendam sobre ela. Então, eles começam a saber o que um animal carnívoro come, que um herbívoro, qual tipo de ambiente cada animal vive, em qual tipo de floresta. É um aprendizado também. Então, o legal é que eles acabam aprendendo. E leva essa informação, sem dúvidas nenhuma, para casa, né? Para casa. Então, para os seus pais, para os seus familiares. Então, a gente está multiplicando essa ideia de serem protetores da natureza. E qual vai ser? Ô Diego, para você trazer a iguana agora, você tem que guardar a cobra ou a cobra? Tem, tem que guardar. Não convivem. Cada bicho no seu quadrado. Cada bicho no seu espaço. Na verdade, é assim, a cobra, no caso, é um animal carnívoro e a iguana é um animal herbívoro. A gente não teria problema da iguana com a cobra. Mas a cobra com a iguana pode acontecer um acidente. É claro que a gente vai evitar sempre qualquer tipo de acidente. Então, a gente percebe o animal e vê se pode chegar perto ou não. Como a gente está no palco, é ao vivo, a gente sabe como funciona o que é ao vivo. Então, a gente deixa cada um no seu espaço. Cada um a gente vai mexer por vez. Então, vai lá, pega o próximo animal. Renata, você quer tocar, Renatinha? Eu quero, eu quero tocar. Não, depois eu deixo aqui, por último, mas é César. Eu quero, posso guardar ela? Eu posso colocar no seu pescoço? Claro. Isso. Eu vou fazer isso. Se você falar, tira, eu tiro. Não, pode colocar, não tem problema. Opa! Então, vamos lá? É a reptoterapia. Olha a evolução. Não tem problema nenhum. Está vendo como funciona esse tratamento? Aí, olha. Dá um beijinho na Renatinha. Está vendo? Pode passar aqui por trás? Agora, o Ivani, você que é mãe do Léo, qual foi o déficit que você percebeu que o Léo tinha e por que você procurou a reptoterapia? O Léo, o que ele conquistou, assim, a primeira coisa foi o comportamento, foi a socialização, que ele não tinha muita socialização de comunicação, de ficar igual. Ele chegou aqui, cumprimenta todo mundo, ele não tinha isso, escondia embaixo das minhas pernas, essa situação. Era mais tímido, mais calado. É, bem mais calado. Então, ele foi perdendo, eu acho que ele perdeu muito isso. E agora que eu percebo que ela está trabalhando ele, é essa parte dele que ele é muito agitado, ele não para. E ele consegue a tensão... Hiperativo? Mas ele está super calmo. Pois é. Ele não era assim. Porque ele curte, ele está curtindo, ele adora esses animais. Não, não era. Ele ainda não é. Ele é bem agitado. Ele não para. É que ele ficou calmo aqui. Na hora da terapia, ele já sabe que é hora de acalmar. Que é hora de acalmar. Mas na hora que a gente estava na recepção, todo mundo levou essa cobrada ali na... É. Então, sua amiga iguana, você gosta dela, Léo? Você não tem medo nenhum, Léo? Não. Não tenho nenhum medo. Mas é um carinha corajoso demais. Então, foi o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai ensinar. Presta atenção. A Tia Renata e o César, o que você aprendeu sobre os bichos, combinado? Primeira pergunta, que bicho é esse? Iguana. O que que a iguana come? Folha, fruta, flor e também... É isso, né? Folha, flor e fruta. Agora, peraí. Se ela come folha, flor e fruta, onde é que ela vive? Na floresta. Na floresta. E ela gosta de andar aonde na floresta? Do chão da floresta ou no alto da floresta? No alto. No alto da floresta. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir para você ficar sentado aqui na frente da Tia Renata. Isso. Que interessante. Agora é o seguinte, ó. A gente sabe que a iguana vive no alto da árvore. E você vai se transformar numa árvore, combinado? Combinado. A árvore tem um tronco e tem o galho. Cadê o galho da árvore? Yes! E em cima da árvore a gente tem as folhas. E é pertinho da folha onde ela vai encontrar a flor e a frutinha que ela mais gosta de comer. Então agora você vai se transformar numa árvore, combinado? Não. Vamos lá. Não pode se mexer, tá bom? Tá bom. Um, dois, três e... Nesse momento, onde ele fica parado com a iguana na cabeça, que ele brinca desse árvore, foi quando a gente começou a trabalhar atenção e concentração. O Léo, quando começou, ele não sabia nem os números. Hoje ele já está alfabetizado. Então isso em questão de um ano. E além da socialização que melhorou, uma melhora muito grande da autoimagem, autoestima, autoconfiança. Porque você pegar num réptil, numa cobra, num jacaré, num lagarto, então não é a mesma coisa que você pegar num cachorro. Porque você vê esses animais sempre através de um recinto. Você não toca, você não manuseia. E aqui eles tocam, eles manuseiam, eles alimentam, eles veem o veterinário, que está lá toda a sessão, que está cuidando do animal antes da terapia e após a terapia. Porque é importante que os animais, eles estejam sempre sendo muito bem assistidos pelo médico veterinário. Tem que ter todo esse cuidado. Qualquer terapia animal, com qualquer animal, isso é muito importante. É importante que o terapeuta, ele tenha responsabilidade, que ele saiba aquilo que ele está fazendo, que ele tenha um objetivo, que ele saiba aquilo que ele está fazendo. No caso da réptil, eu não teria como fazer sozinha, porque é diferente eu trabalhar com ecoterapia com cavalo, com trabalhar com cachorro, ou eu trabalhar com réptil, onde eu não conheço o comportamento. Então, eu tenho que ter um biólogo que é especialista no comportamento desses animais. E cada caso é um caso? Ou eles têm que fazer isso semanalmente, mensalmente? Qual é o período em que a terapia tem que ser feita? Então, cada caso é um caso. Na realidade, essas crianças que estão aqui, eles estão indo uma vez por semana. Hoje, as crianças que nós estamos atendendo, uma vez por semana, nós estamos obtendo resultados excelentes. E o Henrique? Qual é que... Qual foi que... Tudo bem? Oi, Henrique. Oi, tudo bem, Henrique? Esse jacaré, você pega nele, Henrique? Qual é o tratamento dele? Então, o Henrique está vindo assim, é o que hoje mais ou menos está... A gente fala, né, na escola, que está acontecendo quase com todas as crianças. Eu acho que hoje, devido à grande violência que nós temos em São Paulo, as crianças, quase todas moram em apartamentos ou se moram em casas, todos nós somos reféns da nossa própria casa. Então, as crianças não têm oportunidade de crescer como nós, com brincadeiras de amarelinha, como antigamente. Então, a criança, ela acaba se perdendo um pouco nesse conteúdo. Então, ele teve uma dificuldade no aprendizado escolar. Então, o Henrique, ele está com oito anos e ele... Já dá o jacaré para o Henrique, Diego. Como é que ele faz? Que bicho é? Jacaré. Do o quê? Papo amarelo. Isso, do papo amarelo. Como é que segura ele? Você lembra? Segurando na base da cauda e nas pernas. Isso. Então, é importante a gente sempre lembrar também que existe um cuidado de como a gente vai passar o animal para a criança, para que a criança não corra nenhum risco, nem para que o animal seja agredido. Então, a gente tem muito cuidado com os nossos animais. Inclusive, a gente tem vários animais de cada tipo. Então, esse não é o único jacaré que a gente tem. A gente vai revezar ele durante as semanas e ele já aprendendo como é que segura cada bicho que a gente passa para eles. Então, vamos lá. Segurando barriga e segurando rabo. Vamos lá. Olha, tem uma pergunta, Henrique. Esse animal é um animal carnívoro. Na natureza, ele vai comer alimentação praticamente do quê? Peixe. Peixe. É. É. É o principal, né? E a gente sabe, né, Diego, que é um trabalho que tem muita relevância, muito significativo para essas crianças aqui, você que está em casa, você que tem alguma criança que tenha um autismo, que tenha paralisia cerebral, algum déficit de atenção, né? A reptioterapia pode ser, sim, um tratamento que é muito eficaz. Eu vou ficar com a imagem do Henrique segurando, muito corajoso, segurando esse jacaré. Eu quero agradecer a todas as mães, a todas as crianças. Andréia, parabéns. Diego também. Obrigada. Obrigada ao jacaré, a cobra, a iguana.